49 anos, rumo aos 50, hein? Esse aqui é mais hinduísta, esse colarzinho aqui. Mas o importante pra mim é ser colar politeísta. Esse aqui é mais hinduísta, né? Mas enfim, é que eu esqueci que eu tenho esse colar. Enfim, vou mostrar aqui o meu peito cabeludo de descendente de indígena. Essa pança aqui não é de cerveja não, que eu não bebo álcool quase que nunca. Essa pança aqui é de doce mesmo. Enfim, vou curtir aí um gatão. O cara tá com 49 anos, rumo aos 50, com carinha de 33 segundos alguns, né? Já me deram até 28, mas aí também tá excessivo, né? Não é qualquer quarentão que tá com essa cara não, hein? Ainda mais ano que vem é cinquentão, hein? Pra fazer barba, raspar aqui pra acabar com os cabelos brancos. Aí já fica com o cara de novo, velho. E as ex-namoradas estão hoje entre 29 e 39. A ex-namorada mais velha está rumo aos 40 anos que vem, hein?